Fala aí Platinovski, se tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de Rusty. Galera, já tamo aqui com a nossa arma, né? Bem equipada com as nossas balas explosivas, tropa. A gente foi começar a uma raidar uma base aqui, galera. Tinha marcado ela, já fica no meio do mato aqui, escondida. E o Platinovski foi da base escondida, achando que ninguém ia ver, né, bem? Só que o Alpha sempre acha, né, Platinovski? Aqui a base dele, tropa, ó. Ah, é dois andar. Então, mas não era assim não, galera. Ela era um andar só. E é dois andar... Ah, não, é a fundação alta, galera. É um andar só. Eu acho que eu errei a base, galera, porque não era alta, assim, a fundação. Não sei se o cara destruiu tudo e fez de novo, né? Pô, mas vamos pro raid, né, bem? Bom, galera, também quero agradecer muito a vocês. Se eu achou a raidar logo na sua porta. Quero agradecer muito a vocês aí, galera, pelos comentários, viu, bem? Ajuda demais, galera. Muita dica aí, muita gente que, a vez, não joga o Rusty, mas vê em outro canal, né, tropa, as coisas que os youtubers falam. E vem aqui no comentário do Alpha e posta, galera. Eu quero agradecer muito a vocês, tropa, porque ajuda demais. Até no PVP, galera, deu uma melhorada agora. Vocês podem ver que eu tô sempre olhando em volta aqui, ó. Por quê, galera? Eu não sabia que se você se abaixasse... Quando você se abaixa, galera, o que a galera faz pra dar counter-ride? Ela se abaixa e vai rastejando, galera, andando abaixado pra não fazer barulho, tá? Falar em não fazer barulho, tropa, não pode ficar falando enquanto tá atirando com essa arma que faz muito barulho, né? Então, galera, o que acontece? O cara vem e chega escondido, tropa. Por isso que eu nunca escuto o barulho dos caras, tá? Chegando pra dar counter-ride, galera. Agora vocês podem ver que eu sempre fico olhando em volta aqui pra não tomar mais aquele counter-ride insano, né, bem? Então é assim que a gente vai melhorando o PVP, né, galera? Entendendo como que o jogo funciona, tá? Outra coisa também, galera, do vídeo anterior, né, tropa. A questão daquelas madeiras, né, tropa. Eu levei um baú e meio de madeira pra base, mas dava pra mim ter levado todo o loot, galera, sem ter tomado counter-ride, tá? Depois eu voltei lá, galera, o cara acabou morrendo, acho que ele foi colocar uma bomba, ou não sei lá o que ele foi fazer, ele acabou morrendo. Eu voltei lá, mas não tinha mais loot na base em cima, tá, tropa? Tinha, acho que carvão só na forja. Abamba! Oxi! Abamba! Abamba! Dá que explode, bem. Caraca, deu dano em mim ainda, explodiu rápido pra caramba. É, como eu tava falando pra você, galera, outra coisa que eu vi também, né, a questão aí da madeira, galera. É só, é do mesmo jeito do leste, né, tropa, esvaziar a mochila, o que que você faz? É só você pegar e colocar a madeira pra fabricar alguma coisa, vai esvaziar a mochila e você enche a mochila de novo. Depois chega na base, para de fabricar e guarda o loot também. Do jeito que a gente fazia na base, tropa, mas eu não me tocava, né? E graças a vocês aí nos comentários, galera, eu agora já sei dessas dicas, tá bom? Outra coisa também, galera, é chamar o drop na água, né, tropa? Muita gente comentou aí também. Então eu agradeço muito a vocês aí, galera, pelos comentários, tá? Ajuda demais, tropa. Ó, o cara tá online, galera, parece que o cara tá aqui dentro da base, hein? Vai tomar o famoso online, Platin, abamba! Cuidado com esse próprio. Como é esse fogo dessas munições aqui, galera? Queima a gente, ó. Ah, queima a bunda dos platinos, fica bumbum de platina assado, Platinowski do céu. Tá se quebrando. Beleza, quebrou-se. Ó, o cara tá online, tropa, o cara tá aqui dentro da base. Oxe, como é que ele sobe pra subir aqui? Ué, ué, ué? Como é que sobe aqui, galera? Não tem como subir. Vou roubar logo as coisas da forja, né, bem? Roubar não. Pegar emprestado sem pedir. Ah, tira, tô pegando emprestado aqui, viu? Agora avisei, né? Pelo menos, ó, não pedi, mas avisei, né, tropa? Já tá, já é de bom tamanho, né? Já é um grande avanço aí. Bom, pelo menos as forja vai ficar sem. Agora essa questão dessa base aqui, galera, pra subir, eu já tinha raidando a base antes assim. E eu tive que desistir porque não tinha como subir, galera. E eu não sei como que os donos da base sobem nessas bases aqui. Ah, galera, aí ó, não tem como subir não. Eu já sei, os caras colocam a baú aqui embaixo pra subir. E depois quando ele sobe, ele vai e tira o baú. É, isso aí mesmo, galera. Nossa senhora, é uma estratégia muito boa, tropa. É uma estratégia muito boa fazer isso, galera. Muito boa mesmo. Eu vou embora, galera, senão o cara vai acabar me matando aqui ainda. O cavalo ficou bugado ali, eu não consigo pegar o cavalo de volta. Mas vamos raidar uma outra base aqui, galera, que fica aqui perto também. Bom, galera, chegando aqui na base, ó, vi que tinha um platinose me seguindo, ó. Eu troquei as armas, as coisas, galera, pra eu poder buscar um drop que tava caindo. E vi que tinha um cara me seguindo de cavalo, ó. Olha lá ele lá, ó. Tá vindo, tropa, tá vindo. Chega mais perto aqui, ó. Ó, tá lá na frentão, lá, ó. Desceu, desceu do cavalo, tropa. Desceu. Ah, tá achando que eu vou correr dele, esse bosta. Já chega bem. Agora o Alpha já ficou o mestre do PVP. Bom, o mestre ainda não, né, tropa? Mas eu ainda tô platinando o PVP, tropa. Mas pode ter certeza que eu vou virar o mestre do PVP nesse jogo aqui. Vou bater de frente em qualquer um e vou levar todo mundo. Vou jogar solo versus clã, bem. No mobile, galera, eu sempre me adaptei rápido à questão de troca de tiro, assim, em jogos, né, tropa? Porque eu sempre joguei jogos em celular, tá? Agora no PC não, galera. Eu nunca joguei em PC, tá? Então pra mim é bem difícil pra me adaptar. Mas rapidamente eu vou pegar as mães aí, né, tropa? Eu vou ruxar nesse cara aqui, tropa. E o cara vazou, ó. Saiu correndo. Platinando, volta aqui, bem. Você não tava correndo atrás de mim? Com a arma aí? Você não é o bichão? Cadê você? Platinando? Volta aqui, seu bosta. É, velho. Saiu vazado mesmo. Sumiu na braquiara. Bom, galera, eu vou trocar o loot aqui de novo. Então eu acho que não vou trocar ainda não, galera. O drop agora não adianta me buscar mais porque já... Alguém já deve ter pegado, né, galera? Deve tá caindo o drop já ou já caiu, né? Então alguém já deve ter pegado. Mas eu vou pegar umas peças que eu tenho aqui, galera. Eu vou lá comprar um L. Que eu quero guardar um L, galera. Eu quero fazer uma garagem aqui, tá? Ah, mostrei a minha base pra vocês aqui, galera, onde eu fiz, ó. Eu fiz dois jarvãzinhos, tá, tropa? O outro lá tá upado de steel e esse outro aqui tá upado pra... Pra pedra, ó. Só que isso aqui eu deixo só as fortes aqui dentro queimando ferro e sufuro, tá, galera? Essas coisas. O negócio que eu tô deixando queimar só o ferro é porque tá faltando ferro nos gabinetes, tá? Tô com 750 peças que já é separado, galera, porque eu vou lá comprar o helicóptero, tá? É comprar o helicóptero, tropa. Eu quero ir raidar uma base que fica muito longe, galera. Fica do outro lado do mapa. É, mas é outra estratégia também, galera, que eu vi nos comentários aí, né, tropa? Raidar sempre as bases que ficam longe, tá? E depois isso vem vindo. Porque geralmente quem dá counter-hide é quem fica longe da base, né, tropa? Porque os caras moram longe, só que os caras ficam no meio do mapa ali farmando, né? E se os caras tá farmando, os caras tá armados. Então os caras escutam o barulho de steel e os caras vão junto, né, tropa? E minha base eu sempre faço no meio do mapa pra ficar mais acessível, né, galera? A drop, esse tipo de coisa, tá? Bom, aqui é a outra base, galera, onde eu guardo o luxo, tá? Vocês podem ver que tá tudo de steel, ó. Tudo de metal. Eu tô com 750 peças, ó. Tem 1, 2, 3, 4K. 4K praticamente de pólvora já feita. Aí, ó. 2K, tinha 2K e um pouquinho de peça aí, galera. Tinha quase 3K de peça. E eu tô farmando mais, né, bem? Eu formo mais peça, galera. Tudo, tudo, tudo que eu acho pra poder pegar o metal de alta, tá? Que é o steel, tá? Bom, então é isso aí, galera. Vamos lá na trade zone agora. Deixa eu marcar aqui. Aqui, ó. Pronto. Bora pra trade zone, bem. Bora pegar nosso L. Platinum. Aí o helicóptero, bem. O Alfa é piloto. O Alfa não tem medo de helicóptero. Eu não vou explodir nenhum, tropa. Dessa vez, vou mostrar pra vocês que pilotar um helicóptero não é nada difícil. Vai, galera. Vai nessa base aqui. Tá no meio do caminho, ó. Ah, eu vou raidar, hein, tropa. Ah, vai tomar o famoso. E é porta de madeira ainda, ó. Só que fica perto da trade zone, galera. Perto da trade zone você não pode usar arma. Mas só que aqui eu ainda tô podendo, né? Então não tem muita importância, ó. É, não tô muito perto, não. Vou mostrar pra vocês, galera. Você chega um pouquinho mais perto ali, ó. Aí já mostra que você tem que desequipar a arma. Mas se você não desequipar, aí a rastreadora lá da trade zone te mata ou os boots te mata. E aí você não consegue voltar lá mais. Aí você fica com tempo pra voltar, tá? Toda vez que você tenta recuperar seu loot, você vai morrer. Vou marcar a localização nessa base aqui, né, tropa? Deixa eu marcar bem certinho, ó. Fica mais ou menos aqui, ó. Perto do... É esse aqui, galera. Beleza. Tá marcada. Já vai tomar o famoso, né, bem? Já sabe. Dormiu a base. Olha aqui, galera, ó. Pronto. Você tem que desequipar a arma bem rápido, galera. Se você ficar com a arma equipada ali, bem... Já era. Já tomou o famoso. Oi, guardinha. Aí tá com roupa de metal ali, ó. Mas aí é só sair correndo que ele não consegue correr atrás de você. Tá o outro ali. Todos eles ficam com roupa de metal aqui, tropa. Que é uma roupa pesada. Uma coisa que eles deveriam ter arrumado, galera. Esses negócios aí. Eles tinham... Na verdade, o que eles tinham que fazer, galera, é aumentar a vida do personagem, Ele fica com 100 de vida. Tinha que ser igual nos outros jogos. Conforme você vai aumentando a roupa, você vai aumentando o tamanho da vida ali, né, tropa? Porque aqui você ficar com roupa de metal, você fica com 100 de vida. Você ficar com roupa de pano, você fica com 100 de vida. Você fica com roupa de couro, 100 de vida. Não muda nada. E a arma que arranca menos, arranca 30, né? Que é o 38, galera. Manca 30 de dano. Então o cara te dá dois tiros ali e você fica com 40 de vida só. O cara vai te dar uma cutelada ali. Tchau, obrigado, pai. Era uma vez. Então bora com o nosso Lzinho aqui, né, pai? Vamos para a base. Vamos não, vai para trás. Não, socorro! Que isso, galera? Ah, mas não é possível. Não durou dois segundos esse helicóptero. Ah, meu Deus do céu. Não é possível, galera. Isso que eu sou piloto, galera. Agora vocês imaginam. Mas eu sou piloto de avião, né, tropa? Não de helicóptero. Mas helicóptero e avião é quase a mesma coisa, tropa. Não muda muita coisa não, tá? É mais a questão de teoria e navegação mesmo. Eu vou tentar. Acho que não explodiu não, galera. É, não explodiu não. Dá para tentar recuperar. Por mais que ele vai sair voando. Já vai sair voando de costa, ó. Eu vou cair lá na trade zone. Ah, galera, é complicado. Ele não tem como arrumar, não. Não dá tempo. É um cara da inércia. Outra coisa também que eles deveriam muito arrumar isso aí, ó. Não dá tempo não, ó. Meu Deus do céu. Socorro! E morreu igual a bosta. Cai dentro da trade zone, galera. Mas eu sou teimoso, né, bem? Já sabe. Vou lá comprar outro L, tropa. Vou mesmo. Porque eu sou teimoso. Vou pegar minha vida aqui, né? Acelera, bem. Acelera. Vamos rápido. A menos que alguém recupera meu luxo lá, né, tropa? Se alguém pegar, já era, bem. E eu tô com a arma. Ah, galera. Essa base aqui no meio do caminho, tropa. Olha aqui, outra base pra não erradar, galera. É que é isso que eu fiz. Ó, senhora. A base aqui entrando daqui, ó. Meu amigo. Olha, tem um carro. Tá novo, galera. Era uma garagem aqui, ó. Entrou dentro. Olha o cara aqui dormindo. Full loot. Eita, Platinovski. Muito obrigado pelo loot. Platinovski. Tá dormindo aí, bem. Vai acordar na praia. Com as seringas. Nossa, o cara tá uma full. Platinovski. Miserento. Tomou o famoso, bem. Agora eu já acho que eu vou até erradar a base dele primeiro, galera. Antes daquela lá. Bota mais coisa aqui. Isso aqui joga fora, joga fora, joga fora, joga fora. Joga fora. E aqui, que mais? Nossa, mais arma ainda. Meu Deus do céu. É muito loot, tropa. Muito obrigado pelo loot. Bom, galera. Já peguei o loot do Platinovski. Recuperei o meu loot também do... Que eu tinha morrido com o L antes. E já voltei aqui a pegar outro L, né, bem. Só que o problema, né, galera. Até que eu cheguei aqui. Demorei um pouquinho pra recuperar meu loot. Pra achar meu loot aqui dentro da Trade Zone. Deixa eu marcar a base aqui rapidinho. Daí até que eu achei o loot, galera. Tu pensei até em levar o loot que eu peguei lá da base do cara que eu indiquei. É... Na base primeiro, pra depois voltar aqui. E acabei desistindo. Voltei aqui primeiro pra pegar. E tô levando o loot todo, né, tropa. Daí acabou ficando de noite. Demorou muito. Mas não tem importância, né, velho. Eu sou piloto e eu vou sair daqui com esse L, tropa. É só empurrar pra frente. Ó, o servidor já tá pra... O IPA de novo. O IPA, sei lá como é que fala isso. Só que não muda nada, tropa. Esse servidor aqui, ó. Ele reseta, mas não muda nada. Você fica tudo do mesmo jeito. Vai, 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 vai. Aí, cheguei, galera. Agora aqui é só descer. Descendo, descendo. Devagar, devagar, devagar. E lixo. Não. Ah, galera. Ih, é complicado. Miserenta. Eu vou comprar outro. Ah, mas eu vou mesmo. Ah, mas também, galera. Eu posei. Só que posei no meio das pedras, né, tropa. Aí, ó. Olha lá, as pedras aqui, ó. Acho que eu bati nas pedras. Não, mas eu tinha posado. Olha aqui a minha base do lado aqui, galera, ó. Meu amigo. Aí, galera. Minha base aqui do lado, ó. Mas eu vou comprar outro, ó. Eu vou esperar amanhecer e vou lá comprar outro L. Ah, mas eu vou mesmo. Vou gastar minhas peças tudo, mas que eu vou comprar um L e vou posar aqui. Enquanto eu não posar um L, se capar minhas peças aqui, eu vou comprar outro. Vou juntar mais peças e vou comprar outro, galera. Até aprender a posar um helicóptero desse. Eu tô com minhas peças aqui já de novo, galera. Já voltei aqui. Beleza. Vai, vai. Me dá um L logo. Vai, vai, meu filho. Que tchau, o quê? Tchau, obrigado. Sai daqui. Dá meu L. Sai. Acelera, acelera. Agora quero ver se eu não posa essa John aqui. Essa carroça voadora, bem. Vai, liga. Vamos. Acelera. Aí o WC sobe no SC, desce. Só que o problema é que ele desce meio caindo, né, tropa? Ele não posa, na verdade, né? Acelera, acelera. Calma, devagar. Calma, acelera bem. Acelera devagar, Kottinovski. Aí, ó. O rumo já tá ali, já tá marcado lá na base. Beleza. Chegou no rumo. Agora você vai empurrar pra frente aqui, ó. Empurra pra frente e vai começar a correr, ó. E lá. Vamos nós, bem. Acelera, acelera. Olha ali, galera. A base do lado da trilha que eu falei, ó. A base tá aberta em cima. Meu amigo. Opa, calma, calma aí. Vai com calma, bem. Ixi, tem agora a outra lá que eu falei, ó. Quando eu peguei o loot, ó. Fica do ladinho. Aí, vambora, galera. Oxe, ó. Tamo chegando aqui já, ó. Caraca, é muito rápido o troco. Nossa senhora, ó. Um helicóptero pra mim enraidar, galera. É muito bom. Ó, já chegamos aqui já, ó. Calma. Voltando. Volta, volta. Vai devagar, Kottinovski. Meu amor deus, não posso quebrar esse helicóptero, galera. Eu tento posar esse negócio. Tá todo lugar certinho, galera. É só posar, né? Porém que você não consegue olhar, galera, em volta. Não, não. Isso aí é meio complicado, viu? Por isso que eu não gosto de jogo de primeira pessoa, galera. Vai de joelho aqui, por exemplo, ó. Você não consegue olhar pra baixo? Eu não sei onde eu tô posando. Se tem pedra embaixo, se tem bicho. Calma, calma devagar. Meu Deus do céu. Ah, não. Agora posou. É, mas quebrou um pedaço, hein, tropa. Quebrou. Ó, tem que restaurar ele. Eu já vou restaurar ele rapidinho. Deixar ele novinho em folha. É, falei que ia posar, Kottinovski. Então é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Continua amanhã. Valeu e fui.